O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, citando a Sociedade da Cruz Vermelha do Quénia, declarou que quase 20 mil pessoas foram afetadas, incluindo cerca de 15 mil pessoas deslocadas, devido a fortes chuvas e inundações repentinas em todo o país. O país da África Oriental registrou milhares de mortos por inundações em épocas chuvosas anteriores. A Sociedade da Cruz Vermelha do Quénia disse à agência de notícias Associated Press que cinco estradas principais foram cortadas pelas inundações, incluindo a Garissa Road, no norte do Quénia, onde um autocarro que transportava 51 passageiros foi arrastado na terça-feira. A Agência de Gestão de Catástrofes do Quénia emitiu alerta de cheias aos residentes dos condados de Lamo, Tana, River e Garissa, próximos do rio Tana, depois das inundações terem rompido barragens a montante. Os moradores foram instados a deslogarem-se para locais mais elevados. Deslizamentos de terra foram relatados nas regiões centrais e, até agora, nove dos 47 condados do país relataram incidentes de inundação. O secretário-geral da Sociedade da Cruz Vermelha do Quénia, Hamed Idris, disse que a assistência vital, incluindo abrigo e água potável, estava a ser oferecida aos deslocados que vivem em campos para evitar surtos de doenças transmitidas pela água. Segundo meteorologistas, a estação chuvosa em curso deverá atingir o pico no final de abril e diminuir em junho. Tchau. 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 Tchau.